A Rádio USP apresenta Programa Universidade noventa e três vírgula sete. Sem fronteiras. Latin Mauri. Uma parceria da Universidade de São Paulo e da Messia University. Olá, ouvinte. Meu nome é Luciano Maluri, professor de rádio e jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Messia University. Também está aqui conosco o professor e pesquisador da Messia University, Leonel Alvarado. Ele ensina e pesquisa literatura e cultura popular na América Latina, além de ser um dos idealizadores e produtores deste programa. Gostaria de salientar que este projeto só foi possível graças à dedicação do professor Leonel. Bom dia, professor. Bom dia, Luciano. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos dar essa oportunidade para conhecermos o trabalho dos artistas latino-americanos na Nova Zelândia e também sobre a cultura maure. O nosso programa de hoje foi gravado no estúdio da produtora Stomach em Palmerston North, na Nova Zelândia. Hoje o programa é muito especial porque está aqui o multiartista e produtor Henrique Beirão, mais conhecido como Rick Beirão ou Rubab Rouge. Muito obrigado, Rick, pela sua presença. Obrigado a vocês. O Rick é uma pessoa que ele já conheceu e já chegou sorrindo aqui. E ele é uma pessoa extremamente agradável, simpática. E eu quero que você, antes da gente fazer a entrevista, que você conte para os ouvintes essa fantástica trajetória sua diferenciada. Eu acho que já virou uma coisa que o pessoal chama de terceira cultura, né? Que você sai de uma cultura quando novo, vem para outra e acaba criando uma terceira no meio. Eu vim para a Nova Zelândia em 2000, com 13 anos. Minha mãe conheceu um kiwi e pegou um trabalho ao mesmo tempo. O trabalho deu certo, o kiwi não, e a gente decidiu ficar. E cresci aqui. A Nova Zelândia, basicamente, é muito estranho, porque a minha infância foi basicamente brasileira, eu tenho a cultura brasileira, mas eu me formei na Nova Zelândia. Então, eu realmente cresci em dois lugares. E, basicamente, é a minha casa hoje em dia. New Zealand is home. Para quem não sabe, o kiwi é considerado neozelandês. Exatamente. Então, o nome que eles dão aqui, do kiwi. E que legal, Rick, você vai contar essa história fantástica, essa trajetória que você viveu aqui, da sua vida, da sua arte, né? E, junto com o professor Leonel, que é um dos produtores deste programa, uma pessoa que... A gente está fazendo esse projeto para os brasileiros conhecerem a Nova Zelândia, desmistificarem por meio da voz dos brasileiros. E também conta como essa cultura maurea, essa cultura neozelandesa, tanto influenciou. E como nós também influenciamos a cultura. E talvez o Rick seja o grande exemplo disso, que é essa grande mistura. Então, a gente vai abordar três temas dentro deste programa. O primeiro que a gente vai abordar vai ser a origem da arte do Henrique Beirão, o Rick. Porque, assim, você entende de onde surgiu tanto talento. A gente também vai falar que é um trabalho um pouco mais ligado à questão da educação, por estarmos numa rádio educativa, que é o ensino das artes cênicas. É onde o Rick vai dar algumas dicas para quem quer ser ator, produtor e drag queen. Já o último programa revela os principais pontos dessa miscigenação multicultural, como eu, o professor Leonel, estamos chamando, entre a cultura e a arte latino-americana e a neozelandesa. A gente começa esse bloco, quais são as suas referências, aquela que vivemos na família, na cidade, com os amigos, que influenciaram a sua arte? Eu sempre gostei de... não sei se a palavra certa é de aparecer, mas eu me lembro, desde pequeno, gostar de tocar uma música, estar dançando, fazer alguma coisa. E eu me lembro, quando eu tinha quatro anos, meu pai me levou para uma produção no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, de Peter Pan, eu acho que era. Alguma coisa assim, do tipo, com a Lucinha Lins. E eu fiquei... ah, não, isso é o que eu quero fazer. Então, na escola, sempre que tinha alguma coisa, era com teatro, apresentação, eu sempre tentava fazer. E quando eu me mudei para Nova Zelândia, o inglês, de vez em quando, nem sempre era certo. Mas as únicas matérias que eu ia bem na high school era homeschool, que é home cooking, ensinando o dever de casa, cozinhar, e também a drama, teatro. Então, quando terminou, eu pensei, ah, ou vou virar chefe de cozinha, que a minha família sempre diz que eu sei cozinhar, mas eu odeio ter que cozinhar, obrigado, ou vou fazer teatro. De volta, assim, da infância, eu acho que foi muita coisa, assim, de TV no Brasil, música, eu sempre gostei dessa coisa de ir no teatro. Eu acho que no Brasil tem muito dessa coisa... como é que eu posso dizer? Essa cultura de, desde pequeno, levar as crianças para ver, seja qualquer apresentação, circo, teatro, dança. E a minha família sempre foi muito disso. Apesar de eu ser o único na família que faça alguma coisa relacionada com as artes. Quantos anos você tinha, quando você chegou aqui? Treze. Treze anos. Eu não falava um pico de inglês. Não, eu falava o básico, daquele que você aprende na high school, quer dizer, na escola. Meu nome é... O livro está na mesa. O básico. E mais, demorou... Para começar a entender, demorou uns três meses, assim, para poder saber. Por causa que o pessoal chegava, assim, na high school, quando eu cheguei... Falando palavrão na minha cara, eu ofendendo, e eu falava... Thank you! I feel... Obrigado! Obrigado por me receber! Sem saber que eles estavam debochando da minha cara. Foi... Foi difícil, mas foi um bom aprendizado. Professor Leonel, agora a palavra é sua. Com treze anos, o Henrique... O seu nome era Henrique. Nesse caso. Porque você falou que você tem três nomes. Você pode falar sobre isso, sobre os três nomes do Henrique? Sim. Eu acho que eu tive que meio que me adaptar à cultura. Eu acho que cada vez que você fala um nome diferente, muda um pouco da sua personalidade. Porque eu noto que quando eu estou com os brasileiros, é sempre o Henrique. Quando eu estou no meio dos Kiwis, fica o Ricky. E quando eu estou de drag, é a Rubab, que é totalmente uma outra personalidade. Eles sempre associam alguma coisa com uma cultura diferente. Tem as referências populares. Exatamente. E como era a Nova Zelândia nesse tempo, para você? Eu vou ser honesto, porque eu não sabia nada sobre a Nova Zelândia quando eu vim para cá. Eu estava só na excitação que eu ia me mudar para um lugar novo, descobrir vida nova. A Nova Zelândia cresceu muito desde que eu cheguei, eu acho. Mudou muito. Eu acho que a Nova Zelândia ficou muito mais aperta a culturas. E ela não parece ser tão aquele lugar pequeno, desconhecido. Hoje a Nova Zelândia deu um boom que todo mundo quer conhecer. E você morava no Wellington? Não, eu primeiro fiz uma caravana. Eu cheguei, a gente foi para New Plymouth, em Taranaki. Então foi um choque enorme, vim de Porto Alegre. 4 milhões de pessoas, por uma cidade de 60 mil, que você está acostumado a shopping, tudo fecha às 10 da noite, tem tudo o que você quiser, para um lugar que o comércio inteiro, 5 da tarde, é a cidade da deserta. Daí de New Plymouth a gente veio para Palmister North, que a minha irmã veio fazer faculdade aqui. E de Palmister North eu fui para Wellington. Wellington eu fiquei um bom tempo, fiz faculdade, considero mais casa lá. E de Wellington eu fui para Melbourne. E de Melbourne voltei para Palmister. Latin Maori Sem Fronteiras Rick, algo muito interessante eu queria perguntar para você, nessas referências da sua infância. Qual foi a sua primeira performance, a sua performance de infância? Tem duas que me vêm na cabeça. Quando eu era pequeno, eu tinha uns 6, 7 anos, eu ganhei um kit de mágica da minha mãe. A gente foi na feira do livro, eu vi um livro de mágica, ganhei aquele. E eu me lembro de colocar as cadeiras assim na sala e sentar todo mundo e dizer, eu vou fazer um show de mágica. E eu estava tentando colocar as músicas na fita cassete, apertar play, stop e fazer o show. Eu acho que essa foi uma das primeiras. Mas eu acho que a primeira vez que eu me lembro querendo aparecer no palco, eu não sei se vocês se lembram, no Brasil tem muita aquela coisa no Natal, de fazer apresentação de precepio na escola. E eu me lembro que eu fui José, que eu me senti assim, uau, eu estou usando José? Ou estou no palco? Eu me senti, eu acho que foi estar ali que começou. E eu me lembro de estar ali e me sentir confortável com aquilo, de estar, eu estou num lugar bom, eu gosto daqui. Latin Maori, sem fronteiras. Esta é a primeira parte da entrevista com o Henrique Beirão, o Henrique, o multiartista brasileiro que está conquistando a Nova Zelândia. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Messa University. E aqui na Nova Zelândia, quando você entrou em contato com o teatro? Eu entrei em contato com o teatro na High School. E comecei a fazer parte de grupo de teatro. E quando eu terminei a High School, eu pensei, ah, é uma coisa, eu acho que bem de família brasileira, de vez em quando. Não, não vamos fazer teatro porque isso aí não dá dinheiro. Vamos fazer alguma coisa que dá dinheiro, vai ser chefe. Daí, quando chegou na hora de inscrever para o curso, eu falei, não, não vou, eu vou fazer o que eu gosto. Fiz um curso de seis meses para ver se era exatamente o que eu queria, mas daí começou de novo aquela dúvida, ai meu Deus, será que dá dinheiro fazer isso? Daí eu fiz design gráfico por um ano, entrei na Messe por seis meses, e eu estava vendo que passou um ano e meio, eu ainda não estava feliz. Daí eu voltei para o teatro. Daí eu fiz um curso de atuação artes cênicas por dois anos, e depois fiz um curso, uma outra faculdade de produção por três anos. E você tinha o apoio da sua família? Sim. A minha família, a minha família basicamente é a minha mãe e a minha irmã, a gente se mudou juntos para cá, e a minha mãe sempre diz, deixa que tu seja feliz, faça o que tu quiser. E ela é tão apoiadora, que ela é o tipo da mãe que, quando eu comecei a fazer drag, ela ia para o bar, que é, e a meia-noite para assistir o show. Ela estava lá, torcendo, quando tinha competição, ela fazia minhas fantasias, ela, família, eu acho que a minha mãe e a minha irmã foram essencial para eu poder fazer o que eu estou fazendo. Isso foi muito importante para você, então. Quando você começou a fazer drag, então? Eu estava no meio da escola de artes cênicas, e foi também quando eu comecei a descobrir mais a minha sexualidade e tudo mais. Daí eu comecei a fazer teatro, comecei a ir para o parque, e uma noite eu fiquei com um menino, e na noite seguinte ele apareceu de novo, só que ele estava todo montado. Ele chegou, Oi, querido, você me conhece como menino, mas não como menina. E a gente começou uma amizade e tudo mais, e aí ele disse, ah, não consigo achar uma drag para a sexta. Daí eu disse, ah, posso tentar? Daí ele me olhou assim, de cabeça abaixo. Ué, se tu quer... E tá ali, começou. Daí eu acho que, nossa, vai fazer 11 anos. Foi 2008 que eu comecei, e de começar a fazer um showzinho só para ver, e daí eu comecei a fazer várias coisas, e não parou. Em Wellington, tudo começou em Wellington. Wellington tinha uma cena de drag bem grande naquela época. É engraçado por causa que você consegue ver, olhando assim, para alguns anos atrás, você consegue ver o quanto, tipo, a internet, aplicativo de celular e também, tipo, Ripple, Drag Race, essas coisas, afetaram a cena gay e a cena de drag. A cena gay mudou muito por causa que o pessoal ia para o bar para conhecer gente, para poder encontrar gente. Mas hoje em dia, você usa o telefone, encontra alguém e não precisa mais sair. E hoje em dia, em drag, mudou muito por causa que não tem a mesma originalidade que tinha quando eu comecei, mais ou menos há 12 anos atrás. Hoje é muito, ah, eu vi aquela drag do Ripple, quero fazer igual. É muito de querer copiar, em vez de te trazer alguma coisa fresca. Fresh. Um sabor fresco para drag. É muito legal quando você vai num show e você consegue se surpreender com as novidades, assim. Não te ver com uma coisa que é só, ah, tá, mesma coisa. Que você nota, assim, tem uma, mais ou menos uma regra para drag, que é assim, faz uma música de, no máximo, 3 minutos, que senão o pessoal vai se irritar, troca, tira a metade da música, vai direto para o último refrão para poder manter o ritmo. E você nota coisas que você tem que fazer no show, que senão o pessoal, você nota que se no primeiro refrão o pessoal já está no telefone, é que eles não estão interessados em fazer o show. Eles começam a fazer outra coisa. Então é interessante ver quando alguém consegue captar a tua atenção num show de drag. Mas você, Rick, você é um drag brasileiro? Sim. Você pode falar sobre a identidade brasileira? Não, eu sou uma mistura. Eu gosto de poder dizer que eu sou brasileiro, mas eu gosto de poder misturar essa coisa. Eu gosto de poder dizer que a Rubarbo tem essa essência latina, que ela... Eu acho que traça um pouco a mais para a diversão. Boa parte do... A minha primeira peça que eu fiz, que eu escrevi, foi a respeito da minha vida. que se chama Confessions of a Drag Queen, Confissões de uma Drag Queen, que foi basicamente contando como eu saí do Brasil com 13 anos novinho. Na verdade, antes. Te contatei eu brincando com boneca quando eu era pequeno, minha irmã se irritando, te mudando para Nova Zelândia e começando a fazer drag aqui na Nova Zelândia, a vida de drag. E eu gosto de poder falar dessa minha cultura em drag. Eu posso... Eu gosto de poder... Acho que experimentar. Mas que elementos dessa cultura, da cultura brasileira, você gosta de falar como drag? Eu acho que alegria e cor. Eu acho que é a coisa que eu mais noto com a Rubarbe. As drags, de vez em quando, que eu noto muito na Austrália e aqui. Sabe? Aquela coisa que não tem animação. São muito... Ai, eu sou gostosa. Ai, eu sou mulher. Plazer. Uma coisa muito prazer. E você nota que quando... com a Rubarbe, quando ela chega, ela tem uma alegria aqui. Rubarbe é o pseudônimo da pessoa. Rubarbe é o alter ego. O alter ego. Que ela tem uma alegria, que ela anima as pessoas. E eu noto isso também com cor. Aquela coisa brasileira de... Eu acho que uma coisa que a gente tem que é só em português, tem também que é ginga. A Rubarbe tem ginga. Ela sabe animar o público. Ela chega, levanta. Tanto que a minha mãe sempre falou, ah, vai fazer um show, não faz... não faz aquela música lenta que é uma coisa. Faz uma coisa com os ginga. faz alegria. Põe uma efete sancar. Sei lá. Põe alguma coisa pra animar. E você tem um trecho desse Confissões pra gente... Tem. Só pra lembrar aqui? Dá pra reproduzir um pouquinho? Tem uma fala que eu gostava que a gente fez muito engraçado. Que... que era a minha infância. Eu brincando com bonecas e a fala era em português. mas a gente pegou duas pessoas ao mesmo tempo fazendo tradução simultânea. E... é basicamente a minha irmã chegava e dizia pra minha mãe. Mãe, ele pegou minhas Barbies de novo. Mom, he got my Barbies again. Ela, qual é o problema, hein? Deixa ele brincar, não tem nada de errado. What's the problem? There's nothing wrong with that. Let him play. Tem sim! Garotas que brincam de Barbies são gays! Yes, there is. Boys who play with Barbies are gay. E eu gosto de poder dar aquela ideia que tu tá vendo isso acontecer e parece que tá um filme acontecendo e meio que tirando essa cultura aqui e mostrando pro pessoal, assim, Kiwi, como é que é. Que legal. A gente tá aqui com o Henrique Beirão, o Rick, esse ator, produtor e drag queen e também com a presença especial aqui da Cristiane Oliveira, essa brasileira que trabalha aqui na Nova Zelândia, professora, linguista e uma estudiosa que tá aqui e vai conversar com a gente também. Vamos lá. Muito obrigado, Cris, pela presença. Lembrando que esse programa foi gravado no estúdio da produtora Stomach em Palmerston Norte, na Nova Zelândia. Nosso objetivo é entender essa miscigenação multicultural entre a América Latina e a Nova Zelândia e nada melhor do que o Rick pra contar isso pra gente, já que ele é uma mistura das duas culturas. Latin Maori Sem Fronteiras Esta é a primeira parte da entrevista com o Henrique Beirão, o Rick, o multiartista brasileiro que está conquistando a Nova Zelândia. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Messa University. A gente vai continuar esse papo aqui com o Rick. O Rick está contando pra gente essa trajetória maravilhosa. Ele é uma pessoa extremamente, uma energia fantástica, uma pessoa alegre, um Brasil que o ícone. Eu gostei muito da sua fala quando você parece que não há mais barreiras. aquela questão do John Lennon, talvez, mas de uma outra forma, sabe? Eu já não sou mais... Eu sou brasileiro, nazo-holandês, eu sou várias coisas. Morou na Austrália também. E dentro desta questão, a gente também vai trabalhar com o professor Leonel uma outra questão, você contando a sua história e das suas referências, justamente pra mostrar pros jovens, né? Daqui, da Nova Zelândia, da América Latina, algumas referências pra quem quer ser ator, pra quem quer ser drag queen, pra quem quer ser produtor. Uma pessoa poder seguir o caminho do Rick, vamos dizer assim. O professor Leonel Alvarado vai começar agora mostrando e continuando essa conversa gostosa que a gente tá tendo com o Rick. Rick, você falou sobre a música das suas performances. Pode falar um pouco sobre isso. Que tipo de música você usa nas suas performances? Música alegre. Quando tu vai pra um... Depende, eu acho que também da performance e aonde você tá. Se você tá num teatro e tá fazendo alguma coisa mais dramática, uma música lenta até pode começar aí. Mas, quando você tá às duas da manhã num bar gay e tá fazendo um show de drag, a última coisa que alguém quer ver é uma drag queen escanizando com uma música slow, com uma música lenta. Você tem que animar. Eu acho que a razão que você tá num bar é pra entreter. Então, pra mim, é sempre música alegre, música pop pra cima, já usei música brasileira. eu ponho de vez em quando um saché ou alguma coisa bem pop assim, brasileira, que eu acho que é coisa que tem aquele beat, aquele gingado, aquele ritmo. Tem que saber mover o pessoal. Bom, você mora... Quais músicas? Quais músicas? Eu já fiz Ivete Sancalo, já fiz Anitta, agora parece que é a sensação do momento e tem muita gente que aqui tá conhecendo ela e tá fazendo. Mas eu também já fiz música assim, tipo, eu gosto de poder brincar de vez em quando com os estilos. Então, já fiz, tipo, tem aquela música famosa que era de um comercial, a Takaça Heller com Edson Corteiro, que era a ópera do... Exatamente, não me lembro... Puta, não me lembro do nome da ópera, mas era uma mistura de Satisfaction do Rolling Stones com a ópera e eu gostava dessa ideia de poder misturar e dali eu criava... Você ouve a música e você cria a performance. Daí eu penso assim, I can't get no satisfaction. Daí tem a mistura de poder estar vazando que tu não consegue ter um prazer sexual mas ao mesmo tempo ser um cantor de ópera Rainha da Noite Queen of the Night I can't get no I can't get no It's all a fraction Mas também já fiz tipo Ima Sumac Eu gosto de poder fazer essas coisas que o pessoal não não tá esperando que seja tipo só a música que tá no momento, mas alguma coisa que também entretenha as pessoas, mas também misturar, pegar, cortar a música, fazer coisas diferentes várias músicas, gosto de poder eu acho que é a parte favorita que eu gosto, mas não é nem te colocar a maquiagem e fazer drag, mas o planejamento do que que eu vou fazer. E você mistura música neozelandesa com música brasileira também? Sim. O que você acha da música neozelandesa? Tem muita música neozelandesa bonita mas eu acho que a Nova Zelândia ainda é um país muito novo podia ter um pouco mais profundidade do que a música brasileira tem. De vez em quando falta um um chinesequá Um tempero Um tempero, exatamente falta um pouquinho de pimenta Esta é a primeira parte da entrevista com o Henrique Beirão o Rick o multiartista brasileiro que está conquistando a Nova Zelândia A segunda parte você ouve na semana que vem O nosso programa especial é com o Henrique Beirão o Rick E a gente agora quer saber do Rick quais considerações Agora a palavra é sua Fala o que você quiser Interprete o que você quiser pra gente A única coisa que eu posso lembrar pra todo mundo que está ouvindo ou falando de teatro dessa minha história e tudo mais é a mesma coisa que eu falei antes se você quer alguma coisa corre atrás E pra aquele brasileiro que quer vir pra Nova Zelândia assistir seu show aonde que ele vai? Entre no meu website www.hubarbrush.com que vai ter várias informações Professor Leonel Obrigado, Rick Como eu falei o que você faz é admirável Então, parabéns Este programa com Henrique Beirão o Rick entrega a série sobre a miscigenação multicultural entre artistas latino-americanos e da Nova Zelândia Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a MESSA University E foi gravado no estúdio da produtora Estômac em Palmerston Norte na Nova Zelândia Nossa intenção é divulgar o multiculturalismo como forma de união entre os povos Meu nome é Luciano Maluri professor de rádio e jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo Agradecemos novamente a presença do professor pesquisador e multiartista Leonel Alvarado e do ator produtor e drag queen Henrique Beirão O Rick Também agradecemos a colaboração da linguista e professora Cristiane Oliveira O arquivo deste programa está disponível no site usp.br barra cji barra radiojornalismo Além da Rádio USP este programa será transmitido pela Rádio Access da Nova Zelândia A produção foi de Luciano Maluri Leonel Alvarado Armando Baldin e Carlos Augusto Tavares Jr. Esta é a primeira parte da entrevista com Henrique Beirão o Rick o multiartista brasileiro que está conquistando a Nova Zelândia A segunda parte você ouve na semana que vem Um bom dia a todos e até o próximo programa Você ouviu Uma parceria da Universidade de São Paulo e da Massey University Sem Fronteiras Latin Maori A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7 E aí A Rádio USP